Ana sempre foi uma mãe dedicada e amorosa. Desde o nascimento de Lucas, ela se esforçou para ser a melhor mãe possível, mesmo trabalhando longas horas como enfermeira. Sua vida tomou um rumo drástico quando Carlos, seu marido e pai de Lucas, faleceu de repente em um acidente de carro. A perda foi devastadora para ambos, mas enquanto Ana tentava se manter forte e continuar a vida, Lucas foi consumido pela dor e pela raiva. Lucas tinha 14 anos quando seu pai morreu. Ele idolatrava Carlos e, para ele, seu pai era um herói. A morte súbita e inexplicável de Carlos deixou um vazio que Lucas não sabia como preencher. Ele começou a questionar tudo, inclusive sua mãe. Na mente de um adolescente, era mais fácil culpar Ana por não ter estado lá para salvar Carlos do que aceitar que seu pai tinha ido embora para sempre. As discussões entre Ana e Lucas tornaram-se cada vez mais frequentes. Lucas, cheio de raiva e mágoa, dizia coisas cruéis para sua mãe. E ela, tentando ser compreensiva, engolia suas próprias dores e respondia com calma. Mas havia noites em que a dor era insuportável e Ana chorava sozinha, em silêncio, para que Lucas não a visse. Ela queria ser forte por ele, mas a solidão e o desespero estavam corroendo sua alma. Uma noite, depois de uma discussão particularmente acalorada, Lucas explodiu. A culpa é sua. Se você estivesse lá, ele ainda estaria vivo, ele gritou com os olhos cheios de lágrimas. Ana, exausta e emocionalmente esgotada, tentou explicar mais uma vez que o acidente de Carlos foi algo além do controle de qualquer um deles, mas Lucas não queria ouvir. Desesperado, Lucas fez uma mala com algumas roupas e saiu de casa, batendo a porta com força. Ana correu atrás dele, mas ele já estava longe. Ela sabia que ele estava magoado, mas nunca imaginou que ele realmente a deixaria. Sentindo-se impotente, Ana voltou para casa e passou a noite em claro, tentando pensar em como trazer seu filho de volta. Enquanto isso, Lucas encontrou abrigo em um prédio abandonado onde outros jovens sem teto se reuniam. Ele conheceu um grupo de adolescentes que, assim como ele, tinham suas próprias histórias de dor e abandono. Entre eles, Lucas sentiu uma estranha sensação de pertencimento. Pela primeira vez desde a morte de seu pai, ele não se sentia sozinho. No entanto, a vida nas ruas não era fácil. Lucas teve que aprender a sobreviver em um ambiente hostil, onde a fome, o frio e o medo eram constantes. Ele se envolveu em pequenos delitos para conseguir comida e, aos poucos, foi se afastando da vida que conhecia. Mas mesmo em meio ao caos, ele não conseguia esquecer sua mãe. Em momentos de silêncio, ele se perguntava se ela estava bem, se estava preocupada com ele. Ana, por outro lado, estava desesperada. Ela procurou Lucas em todos os lugares que conseguia pensar, pediu ajuda aos amigos e até falou com a polícia. Mas ninguém tinha visto seu filho. A culpa e a preocupação a consumiam. Cada dia sem notícias de Lucas era um dia de tormento. No hospital, Ana se jogava no trabalho para tentar distrair sua mente. Seus colegas percebiam que algo estava errado, mas ela não falava muito sobre isso. Apenas uma colega próxima, Maria, sabia da extensão de sua dor. Maria a apoiava e tentava confortá-la, mas Ana sentia que estava perdendo o controle de sua vida. Em uma dessas noites solitárias, Ana encontrou uma carta antiga de Carlos enquanto revirava uma caixa de memórias. Na carta, Carlos confessava segredos que havia guardado para proteger a família. Ele mencionava envolvimento em atividades ilegais das quais estava tentando sair para garantir a segurança de Ana e Lucas. A revelação chocou Ana, mas também lhe deu uma nova esperança. Talvez, se Lucas soubesse a verdade, ele pudesse perdoá-la e voltar para casa. Determinada a encontrar Lucas e contar-lhe a verdade sobre seu pai, Ana decidiu continuar sua busca, agora com uma nova perspectiva. Ela sabia que seria uma jornada difícil, mas estava disposta a fazer qualquer coisa para reconquistar a confiança e o amor de seu filho. E assim, com o coração pesado, mas uma nova esperança surgindo, Ana começou a traçar seu caminho para a redenção. Ela sabia que precisava ser forte, não apenas por si mesma, mas principalmente por Lucas. E, em algum lugar nas ruas escuras e frias da cidade, Lucas também estava começando a perceber que, talvez, sua mãe não fosse a vilã que ele pensava ser. A cada dia que passava, Lucas se adaptava mais à vida nas ruas. O prédio abandonado onde ele se abrigava era um lugar sujo e sombrio, mas oferecia um mínimo de segurança. Acompanhado por outros jovens que também tinham histórias de dor e abandono, Lucas sentia que, de alguma forma, havia encontrado uma nova família. No entanto, essa família vivia à margem da sociedade, lutando diariamente pela sobrevivência. Lucas se tornava cada vez mais envolvido em pequenos delitos. Ele roubava comida, furtava em lojas e, ocasionalmente, se envolvia em brigas com outros grupos de jovens que disputavam o território. A adrenalina desses momentos oferecia uma distração temporária da dor que ele sentia pela perda do pai e pelo distanciamento da mãe. Uma das pessoas que Lucas conheceu durante esse período foi Rafael, um ex-viciado que havia encontrado uma nova vida ajudando jovens em situação de risco. Rafael tinha cerca de 30 anos e sabia muito bem o que era viver nas ruas. Ele havia conseguido sair dessa vida com a ajuda de uma ONG e, agora, dedicava seu tempo a tentar resgatar outros jovens. Rafael via algo especial em Lucas. Talvez fosse a dor nos olhos dele ou a maneira como ele cuidava dos outros jovens, apesar de sua própria angústia. Rafael começou a conversar com Lucas sempre que podia, oferecendo-lhe conselhos e tentando plantar uma semente de esperança em seu coração. Você não precisa viver assim, Lucas. Lucas, há outras maneiras de lidar com a dor, disse Rafael em uma dessas conversas. Lucas, no entanto, estava relutante em confiar em qualquer adulto. Ele havia sido ferido profundamente e a desconfiança era sua proteção. Entretanto, as palavras de Rafael ficavam na mente de Lucas. Havia momentos de silêncio, à noite, quando todos os outros estavam dormindo, em que Lucas se perguntava se realmente poderia haver uma outra vida para ele. Ele se lembrava dos momentos felizes com sua mãe e seu pai antes do acidente, e esses pensamentos o deixavam dividido entre a raiva e a saudade. Enquanto isso, Ana continuava sua busca incansável por Lucas. Cada esquina da cidade, cada abrigo, cada rosto jovem que ela via, trazia a esperança e o desespero de encontrar seu filho. Em suas horas de folga no hospital, Ana distribuía cartazes e falava com qualquer pessoa que pudesse ter visto Lucas. Ela estava determinada a trazê-lo de volta, mesmo que isso significasse enfrentar o desprezo e a raiva dele. Ana sabia que precisava ser paciente. Lucas estava magoado e perdido, e ela tinha que encontrar a maneira certa de alcançá-lo. Ela confiava que a carta de Carlos, revelando os segredos que ele havia guardado, poderia ser a chave para mudar o coração de Lucas. Em uma noite particularmente fria, Lucas se viu em uma situação perigosa. Um grupo rival invadiu o prédio onde ele e seus amigos estavam abrigados, buscando vingança por um confronto anterior. A briga que se seguiu foi intensa, e Lucas acabou sendo ferido. Rafael, que estava por perto, conseguiu resgatá-lo e levá-lo para um abrigo seguro. Enquanto cuidava dos ferimentos de Lucas, Rafael aproveitou para falar novamente sobre a possibilidade de uma vida diferente. Lucas, você é jovem e tem um futuro pela frente. Não deixe que a raiva e a dor destruam isso, disse Rafael com sinceridade. Lucas, ainda grogue e dolorido, começou a ponderar sobre as palavras de Rafael. Ele estava cansado da violência, da fome e do medo constantes, e no fundo ele sentia falta de sua mãe, apesar de toda a raiva que nutria. Talvez Rafael estivesse certo. Talvez houvesse uma maneira de sair daquela vida. Ana, por sua vez, sentia que estava se aproximando de encontrar Lucas. Ela havia recebido uma dica de um jovem que disse ter visto um garoto com a descrição de Lucas no prédio abandonado. Com o coração acelerado e a carta de Carlos nas mãos, ela decidiu que era hora de confrontar o passado e tentar salvar seu filho. A madrugada ainda não tinha terminado quando Ana chegou ao prédio abandonado, tremendo de ansiedade e apreensão. A área era desolada, com detritos espalhados pelo chão e grafites cobrindo as paredes. O silêncio era perturbador, apenas quebrado pelo som ocasional de passos distantes e o vento assobiando através das janelas quebradas. Ana segurava a carta de Carlos com força, como se fosse um talismã que a guiasse até Lucas. Ela entrou no prédio com cuidado, cada passo ecoando pelos corredores escuros. Ana estava determinada a encontrar seu filho e contar-lhe a verdade sobre o pai, mesmo que ele a odiasse por isso. A dor da ausência de Lucas a corroía, mas ela acreditava que essa revelação poderia mudar tudo. Depois de subir alguns andares, Ana finalmente avistou um grupo de jovens. Eles estavam sentados em círculo conversando em voz baixa. Um deles olhou para cima e a viu. — Quem é você? O que está fazendo aqui? — perguntou ele claramente desconfiado. — Eu estou procurando meu filho, Lucas — respondeu Ana, a voz firme apesar do medo. — Por favor, me ajudem a encontrá-lo. Eu preciso falar com ele. Os jovens se entreolharam, alguns franzindo a testa, outros parecendo mais receptivos. Um deles, um pouco mais velho e com uma expressão gentil, se levantou e foi até ela. — Eu sou Rafael. Conheço Lucas. Ele está aqui, mas está machucado. Vem comigo — disse ele, guiando Ana pelo corredor. Quando chegaram a um pequeno quarto no fundo do prédio, Ana viu Lucas deitado em um colchão velho, com um curativo improvisado em seu braço. Ele estava pálido e fraco, mas seus olhos se abriram ao ouvir a voz de Rafael. Quando viu sua mãe, seus olhos se encheram de raiva e surpresa. — O que você está fazendo aqui? — Lucas perguntou, tentando se levantar. Mas Rafael o deteve gentilmente. — Lucas, por favor, escute-me — implorou Ana, segurando a carta de Carlos. — Eu tenho algo muito importante para te contar. Algo que pode mudar tudo. Lucas hesitou, mas a seriedade na voz de Ana e o olhar de Rafael o fizeram parar e ouvir. Ana se aproximou e entregou-lhe a carta. — Esta é uma carta do seu pai. Ele escreveu antes de morrer. Por favor, leia. Com mãos trêmulas, Lucas pegou a carta e começou a ler. À medida que seus olhos percorriam as palavras de Carlos, a raiva em seu rosto deu lugar à confusão e à tristeza. Carlos confessava na carta que havia se envolvido em atividades ilegais e que, na noite do acidente, estava tentando sair desse mundo para proteger sua família. Ele também expressava seu amor por Ana e Lucas e seu arrependimento por não ter sido mais aberto sobre sua situação. Quando terminou de ler, Lucas estava em lágrimas. Ele olhou para sua mãe com uma mistura de culpa e alívio. — Eu... — Eu não sabia — disse ele, a voz quebrada. — Eu sempre pensei que você... que você tivesse alguma culpa. Ana se ajoelhou ao lado dele, segurando suas mãos. — Eu nunca quis esconder nada de você, Lucas. Eu só queria proteger você. Tudo o que eu fiz foi para garantir que você tivesse um futuro seguro. O silêncio que se seguiu foi pesado, cheio de emoções não ditas. Lucas sentia um turbilhão dentro de si. A revelação sobre seu pai mudou sua perspectiva, mas ele ainda estava ferido e confuso. — Mãe, eu sinto muito — disse ele finalmente, soluçando. Ana o abraçou, sentindo o peso dos últimos meses começando a se dissipar. — Eu também sinto muito, meu filho. Vamos superar isso juntos. — Eu te amo mais do que tudo. Aquele momento de reconciliação foi o primeiro passo na longa jornada de cura que ambos precisariam enfrentar. Eles sabiam que o caminho à frente seria difícil, mas estavam determinados a reconstruir sua relação e encontrar uma nova maneira de viver juntos. Enquanto Ana e Lucas continuavam a conversar, Rafael observava a distância, satisfeito ao ver a reconciliação começar. Ele sabia que esse era apenas o começo, mas estava esperançoso de que, com o tempo, Lucas encontraria seu caminho para uma vida melhor. Ana e Lucas deixaram o prédio abandonado juntos, o peso do passado ainda presente, mas agora dividido entre os dois. A jornada de volta para casa foi silenciosa, mas carregada de significados. Ana segurava firmemente a mão de Lucas, como se temesse que ele desaparecesse novamente. Lucas, por sua vez, estava imerso em pensamentos, tentando processar todas as informações que acabara de descobrir sobre seu pai. Ao chegarem em casa, Ana preparou um banho quente para Lucas, uma tentativa simples de restaurar um pouco de normalidade à sua vida. Enquanto ele tomava banho, Ana foi à cozinha e começou a preparar uma refeição. Cozinhar era sua forma de demonstrar cuidado e amor, e ela queria que Lucas soubesse que ele ainda era seu filho, independentemente de tudo o que aconteceu. Lucas saiu do banho, vestindo roupas limpas que Ana havia deixado para ele. Sentiu-se quase como um estranho em sua própria casa, mas a sensação de conforto e segurança estava começando a retornar. Ao entrar na cozinha, sentiu o cheiro de comida caseira e percebeu como estava faminto. Ana colocou um prato de comida na frente dele e se sentou ao seu lado. Eu sei que temos muito o que conversar, Lucas, mas por enquanto, vamos apenas comer e descansar. Temos tempo para resolver tudo isso. Lucas a sentiu, agradecido pela compreensão de sua mãe. Eles comeram em silêncio, mas desta vez era um silêncio mais confortável, cheio de promessas de um novo começo. Após a refeição, Lucas sentiu o cansaço finalmente o atingir. Ana o guiou até seu quarto, onde ele se deitou e em pouco tempo adormeceu profundamente. Nos dias que se seguiram, Ana e Lucas começaram a reconstruir seu relacionamento. Havia muitos momentos de tensão e desconforto, mas também momentos de carinho e compreensão. Lucas começou a entender os sacrifícios que sua mãe havia feito para protegê-lo e manter a família unida, mesmo depois da morte de Carlos. Ana, por sua vez, estava determinada a ser mais aberta com Lucas. Ela compartilhou histórias sobre Carlos, tanto boas quanto ruins, e começou a explicar mais sobre as circunstâncias que levaram àquele trágico acidente. Lucas ouviu atentamente, absorvendo cada detalhe e reformulando sua visão sobre o passado. Uma tarde, enquanto estavam sentados na sala, Ana pegou a mão de Lucas e olhou nos olhos dele. Lucas, eu sei que você passou por muita coisa, e eu quero que saiba que estou aqui para você, sempre. Vamos superar isso juntos. Lucas apertou a mão de sua mãe, sentindo uma conexão renovada. Eu sei, mãe. Eu sei. E eu também quero fazer a minha parte. Eu quero ser alguém de quem você possa se orgulhar. Foi então que Ana teve uma ideia. Lucas, por que você não vem comigo ao hospital? Pode ser uma boa oportunidade para você ver o que eu faço, e, quem sabe, descobrir algo que você goste também. Lucas hesitou, mas acabou concordando. No dia seguinte, ele acompanhou Ana ao hospital. Foi uma experiência reveladora. Ver sua mãe em ação, cuidando dos pacientes com tanta dedicação e compaixão, fez com que ele entendesse melhor o motivo pelo qual ela era tão dedicada ao seu trabalho. Ele viu a diferença que ela fazia na vida das pessoas, e começou a admirar ainda mais sua mãe. Uma semana depois, Ana recebeu um convite para uma palestra sobre primeiros socorros, em uma escola local. Ela perguntou se Lucas gostaria de ir com ela. Ele concordou. E, juntos, foram à escola. Lucas observou enquanto Ana falava com os alunos sobre a importância dos primeiros socorros, e como cada um deles poderia fazer a diferença em uma emergência. Ele viu o brilho nos olhos da mãe, enquanto ela compartilhava seu conhecimento e paixão. Ao voltarem para casa, Lucas estava pensativo. Mãe, você acha que eu poderia fazer algo parecido? Quero dizer, ajudar as pessoas como você faz. Ana sorriu, emocionada. Claro que sim, Lucas. Você tem um grande coração e muita coragem. Tenho certeza de que você pode fazer qualquer coisa que quiser. Essa conversa foi um ponto de virada para Lucas. Ele decidiu que queria seguir os passos da mãe e ajudar as pessoas, mas sabia que o caminho seria longo e exigiria muito esforço. Determinado a fazer a diferença, Lucas começou a estudar com afinco, e Ana o apoiou em cada passo dessa nova jornada. Lucas acordou cedo naquela manhã, ansioso pelo primeiro dia do curso de primeiros socorros. Havia um nervosismo palpável no ar, mas também uma sensação de propósito que ele não sentia há muito tempo. Ana, percebendo o entusiasmo do filho, preparou um café da manhã reforçado e sentou-se com ele à mesa. Você está pronto para hoje? Perguntou ela com um sorriso encorajador. Estou um pouco nervoso, mas acho que sim, respondeu Lucas, tentando esconder a ansiedade. Você vai se sair bem, Lucas. Lembre-se de que você tem um grande coração e que ajudar os outros é uma das coisas mais nobres que você pode fazer, disse Ana, apertando a mão dele. Com essas palavras em mente, Lucas saiu de casa e se dirigiu ao centro comunitário onde o curso seria realizado. Ao chegar, ele foi recebido por um grupo diversificado de pessoas, todas ali com o mesmo objetivo, aprender a salvar vidas. O instrutor, um paramédico experiente chamado Roberto, começou a aula com uma introdução sobre a importância dos primeiros socorros e como qualquer pessoa pode fazer a diferença em uma emergência. Lucas se destacou desde o início. Ele prestava atenção em cada detalhe, fazia perguntas pertinentes e se esforçava para entender cada técnica ensinada. Roberto notou o interesse genuíno de Lucas e o incentivou a continuar se dedicando. Naquela noite, ao voltar para casa, Lucas estava exausto, mas sentia-se realizado. Ana o esperava na sala, ansiosa para ouvir sobre o primeiro dia. Eles se sentaram juntos e Lucas começou a contar tudo o que havia aprendido. Ana, com lágrimas nos olhos, sentiu uma imensa felicidade ao ver o filho encontrar seu caminho. Os dias seguintes seguiram um ritmo semelhante. Lucas ia ao curso durante o dia e estudava à noite. Ele também começou a acompanhar Ana em alguns de seus plantões no hospital, observando de perto o trabalho dela e aprendendo ainda mais sobre a profissão. Cada dia era uma nova oportunidade de aprendizado e crescimento, tanto para Lucas quanto para Ana. Certa tarde, enquanto estavam no hospital, uma emergência trouxe um grupo de vítimas de um acidente de trânsito. O hospital estava lotado e a equipe médica estava sobrecarregada. Ana, vendo a situação, pediu a Lucas que ajudasse como pudesse. Com o treinamento que havia recebido, Lucas começou a auxiliar nos primeiros socorros, seguindo as orientações da mãe e dos outros médicos. Ele trabalhou incansavelmente, prestando assistência e conforto aos feridos. Sua calma sob pressão e a eficiência com que aplicava os conhecimentos adquiridos impressionaram a equipe médica. Ana, observando o filho em ação, sentiu um orgulho imenso. Lucas estava realmente seguindo seus passos, tornando-se um jovem dedicado a ajudar os outros. Após a emergência ser controlada, Roberto, o instrutor do curso, que havia sido chamado para ajudar no hospital, abordou Lucas. Você fez um excelente trabalho hoje, Lucas. Tenho certeza de que você tem um futuro brilhante nessa área. Lucas sorriu, sentindo-se mais confiante do que nunca. Obrigado, Roberto. Eu realmente quero fazer a diferença. Ana e Lucas voltaram para casa exaustos, mas felizes. Sentaram-se na sala e começaram a refletir sobre os acontecimentos do dia. Mãe, hoje foi intenso, mas eu me senti útil. Quero continuar a aprender e ajudar as pessoas. Eu estou tão orgulhosa de você, Lucas. Ver você crescer e se tornar essa pessoa maravilhosa é tudo o que eu sempre quis, respondeu Ana, emocionada. Os dias transformaram-se em semanas e Lucas continuou a se dedicar aos estudos e ao trabalho voluntário no hospital. Ele sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente, mas cada passo dado era uma vitória. Ana, por sua vez, encontrava uma nova força e motivação na jornada de reconciliação e crescimento com o filho. Uma noite, enquanto revisavam juntos os materiais do curso, Ana encontrou uma foto antiga de Carlos em meio aos papéis. Lucas pegou a foto e olhou para o pai, sentindo uma mistura de emoções. Sabe, mãe, eu gostaria que ele estivesse aqui para ver isso. Acho que ele ficaria orgulhoso. Ana colocou a mão no ombro do filho. Tenho certeza de que ele está vendo e está muito orgulhoso de você, Lucas. E eu também estou. O sol mal havia surgido no horizonte quando Ana e Lucas saíram de casa rumo ao hospital. Lucas estava mais animado do que nunca, ansioso para aprender e ajudar. Ele havia se tornado uma presença constante no hospital, ganhando a admiração de muitos funcionários. Sua determinação e vontade de aprender eram evidentes para todos. No hospital, o dia começou agitado como de costume. Ana e Lucas se separaram para começar suas respectivas tarefas. Ana foi diretamente para a enfermaria, enquanto Lucas foi ao setor de emergência, onde se sentia mais útil. Ele foi recebido calorosamente por Roberto, que já o considerava um valioso membro da equipe. Lucas, temos muito trabalho hoje. Pronto para mais um dia de aprendizado? Perguntou Roberto com um sorriso. Mais do que pronto, respondeu Lucas com confiança. A primeira emergência do dia não demorou a chegar. Uma mulher havia sido atropelada e trazida às pressas para o hospital. Lucas observava atentamente enquanto os médicos trabalhavam para estabilizá-la. Ele ajudou como pôde, seguindo as instruções de Roberto e dos outros médicos. A situação era tensa, mas a equipe médica trabalhou em perfeita harmonia. E Lucas viu em primeira mão a importância do trabalho em equipe e da coordenação em situações de emergência. Enquanto Lucas se dedicava ao setor de emergência, Ana estava na enfermaria, cuidando dos pacientes com sua habitual compaixão e profissionalismo. Ela não podia deixar de pensar em como seu filho estava crescendo e se tornando um jovem admirável. Ana sabia que o caminho de Lucas ainda seria cheio de desafios, mas ela estava confiante de que ele estava no caminho certo. Após algumas horas intensas de trabalho, Ana e Lucas se encontraram no refeitório para um rápido almoço. Eles estavam exaustos, mas o brilho nos olhos de Lucas mostrava que ele estava mais motivado do que nunca. Você está se saindo muito bem, Lucas. Estou muito orgulhosa de você, disse Ana enquanto comiam. Obrigado, mãe. Hoje foi um dia difícil, mas também muito gratificante. Eu realmente quero seguir esse caminho e fazer a diferença na vida das pessoas, respondeu Lucas, sentindo uma sensação de propósito cada vez mais forte. A tarde trouxe mais emergências e mais oportunidades para Lucas aprender e crescer. Ele ajudou a tratar uma criança com uma grave infecção, aprendendo a importância da rapidez e precisão nos diagnósticos e tratamentos. Cada experiência reforçava sua determinação de se tornar um médico competente e dedicado. Ao final do dia, Lucas estava exausto, mas cheio de novas experiências e lições. Ele e Ana voltaram para casa juntos, compartilhando histórias do dia e refletindo sobre os desafios que enfrentaram. A relação entre mãe e filho estava mais forte do que nunca e ambos sabiam que estavam no caminho certo. Nos dias que se seguiram, Lucas continuou a se destacar no hospital. Ele começou a assumir mais responsabilidades e a ganhar a confiança dos médicos e enfermeiros. Ana observava com orgulho o crescimento de seu filho, sentindo que todo o esforço e sacrifício estavam valendo a pena. Um dia, Roberto chamou Lucas para uma conversa. Lucas, eu tenho visto o seu progresso e estou impressionado com sua dedicação. Gostaria de te convidar para um estágio formal aqui no hospital. O que acha? Lucas ficou surpreso e emocionado. Eu adoraria, Roberto. Isso significa muito para mim. Ótimo! Vamos fazer os arranjos necessários. Você está no caminho certo, Lucas. Continue assim e terá um futuro brilhante pela frente. Lucas mal podia esperar para contar a novidade à sua mãe. Ele sabia que este era um grande passo em sua jornada para se tornar um médico. Ao chegar em casa, ele encontrou Ana na sala, lendo um livro. Mãe, tenho uma notícia incrível! exclamou ele com um sorriso radiante. O que foi, filho? Perguntou Ana, curiosa. Roberto me ofereceu um estágio formal no hospital. Isso significa que vou poder aprender ainda mais e me preparar melhor para a faculdade de medicina. Ana abraçou Lucas com força, sentindo uma onda de orgulho e emoção. Isso é maravilhoso, Lucas. Eu sempre soube que você tinha um grande potencial. Estou tão feliz por você. Os meses seguintes foram um turbilhão de aprendizado e crescimento para Lucas. Ele se dedicava ao estágio com afinco, absorvendo cada conhecimento e experiência. Ana continuava a apoiá-lo incondicionalmente, dividindo seu tempo entre o trabalho no hospital e o acompanhamento do progresso do filho. A oportunidade de participar da missão humanitária era mais do que Lucas e Ana poderiam ter sonhado. Ao lado de uma equipe de médicos e enfermeiros, eles se preparavam para viajar a um país em desenvolvimento, onde as necessidades médicas eram urgentes e os recursos escassos. A missão era liderada por Roberto, que acreditava firmemente no potencial de Lucas e via essa experiência como uma chance única para ele se desenvolver ainda mais. Os preparativos para a missão foram intensos. Lucas e Ana passaram horas estudando sobre as condições locais, as doenças mais comuns e os desafios que enfrentariam. Ana, com sua vasta experiência, ajudava Lucas a entender a complexidade da situação, enquanto ele absorvia tudo com a sede de conhecimento de um jovem determinado a fazer a diferença. Finalmente, o dia da partida chegou. No aeroporto, Lucas e Ana se despediram dos amigos e colegas, prometendo retornar com novas experiências e histórias para contar. O voo foi longo, mas a expectativa de fazer algo significativo mantinha todos animados. Ao aterrissarem, foram recebidos por uma paisagem diferente de tudo o que conheciam. O calor era intenso e o ambiente, caótico. Mas havia uma energia no ar, uma mistura de urgência e esperança, que motivava a equipe a seguir em frente. O acampamento da missão estava situado em uma área rural, cercado por vilarejos que careciam de cuidados médicos básicos. As condições eram rudimentares e a equipe sabia que precisaria improvisar e trabalhar com os recursos limitados que tinham à disposição. Lucas, apesar de sua inexperiência, estava determinado a ajudar de qualquer maneira que pudesse. Os dias começaram cedo e terminavam tarde. Lucas e Ana, lado a lado, enfrentavam uma série de desafios. Eles tratavam de doenças comuns, como malária e desidratação, mas também lidavam com emergências mais graves que requeriam intervenção imediata. A experiência de Ana era inestimável e Lucas, sempre atento, aprendia com cada situação. Uma tarde, um grupo de crianças foi trazido ao acampamento com sintomas graves de intoxicação alimentar. A situação era crítica e a equipe médica teve que agir rapidamente. Lucas, aplicando tudo o que havia aprendido, ajudou a estabilizar as crianças, seguindo as instruções de Ana e Roberto. A tensão no ar era palpável, mas a equipe trabalhou em harmonia, conseguindo salvar as vidas das crianças. Após esse incidente, Lucas sentiu uma nova onda de determinação. Ele sabia que estava no caminho certo e que cada dia naquela missão era uma oportunidade de aprendizado inestimável. Ele e Ana se aproximavam ainda mais, compartilhando experiências e fortalecendo seu vínculo. Em um dos raros momentos de descanso, Lucas e Ana sentaram-se sob o céu estrelado, refletindo sobre tudo o que haviam passado. Mãe, isso é mais do que eu poderia ter imaginado. Ver a diferença que podemos fazer na vida dessas pessoas é inacreditável, disse Lucas, com a voz cheia de emoção. Eu sei, filho. E ver você crescer e se tornar essa pessoa maravilhosa é a maior recompensa que eu poderia ter. Estou tão orgulhosa de você, respondeu Ana com lágrimas nos olhos. A missão estava chegando ao fim e a equipe já sentia o impacto positivo de seu trabalho. Os vilarejos estavam mais saudáveis e a comunidade estava grata pelos esforços dos médicos e enfermeiros. Lucas sabia que levaria consigo essas lições para o resto da vida. No último dia da missão, uma situação inesperada testou os limites de todos. Um deslizamento de terra causou um grande número de feridos e a equipe médica foi chamada a agir imediatamente. Lucas e Ana, sem hesitar, juntaram-se aos esforços de resgate. Eles trabalharam incansavelmente, enfrentando a exaustão e o perigo iminente. Lucas, ao lado de sua mãe, demonstrou coragem e compaixão. Ele ajudou a salvar vidas, aplicando tudo o que havia aprendido ao longo dos meses. A equipe médica, unida, conseguiu controlar a situação e fornecer os cuidados necessários aos feridos. Ao final daquele dia exaustivo, Lucas sentiu uma profunda satisfação. Ele sabia que estava no caminho certo e que queria continuar dedicando sua vida a ajudar os outros. Ana, observando o filho, sentia um orgulho indescritível. Eles haviam enfrentado muitos desafios juntos e saído mais fortes e unidos. O retorno de Lucas e Ana à vida cotidiana foi um misto de emoções. A missão humanitária deixou uma marca profunda em ambos, trazendo à tona um senso de propósito e uma compreensão renovada da importância de seu trabalho. No entanto, ao voltarem para casa, eles se depararam com novos desafios que exigiriam toda a sua força e resiliência. Logo após o retorno, Lucas começou a se preparar para os exames de admissão na faculdade de medicina. Ele sabia que a concorrência seria acirrada e que precisava se dedicar integralmente aos estudos. Ana, ciente da importância desse momento para o futuro de Lucas, fez tudo o que pôde para apoiá-lo. Ela ajustou seus horários no hospital para passar mais tempo em casa, ajudando Lucas a revisar os materiais e oferecendo apoio emocional. Os dias eram longos e intensos. Lucas passava horas estudando, alternando entre livros, anotações e sessões de revisão online. Ana frequentemente encontrava seu filho adormecido sobre os livros, exausto, mas determinado. Ela sabia que ele estava se esforçando ao máximo e tentava aliviar a pressão sempre que possível, lembrando-o de que o sucesso não dependia apenas de um exame, mas de seu compromisso e paixão pela medicina. Durante esse período, Lucas também continuava seu estágio no hospital, onde aplicava o conhecimento teórico na prática. Ele acompanhava Ana em seus plantões, ajudando nos cuidados aos pacientes e ganhando uma experiência inestimável. Os médicos e enfermeiros no hospital ficaram impressionados com sua dedicação e habilidade e muitos começaram a vê-lo como uma promessa futura na área médica. No entanto, a vida não estava livre de obstáculos. Certo dia, enquanto Lucas revisava para os exames, ele recebeu uma notícia perturbadora. Um de seus amigos da missão humanitária, Rafael, havia sido diagnosticado com uma doença grave. Rafael estava internado no hospital onde Lucas e Ana trabalhavam, e a notícia abalou profundamente Lucas. Ele tinha grande respeito e carinho por Rafael, que havia sido um mentor e uma inspiração para ele. Lucas visitou Rafael sempre que podia, conversando com ele e oferecendo apoio. As conversas com Rafael trouxeram à tona muitas reflexões sobre a fragilidade da vida e a importância de seguir seus sonhos, independentemente dos desafios. Rafael, mesmo em seu estado debilitado, continuava a inspirar Lucas com seu otimismo e sabedoria. Lucas, a vida é curta e cheia de surpresas. Não deixe que os obstáculos o desviem do seu caminho. Siga seu coração e faça o que ama. Isso é o que realmente importa, disse Rafael, segurando a mão de Lucas com um sorriso fraco, mas sincero. Essas palavras ficaram gravadas na mente de Lucas. Ele decidiu que, independentemente do que acontecesse, ele iria dar o seu melhor nos exames e continuar perseguindo seu sonho de se tornar médico. Com renovada determinação, Lucas intensificou seus estudos, utilizando cada minuto disponível para se preparar. Finalmente, o dia dos exames chegou. Lucas estava nervoso, mas também confiante. Ele sabia que havia se preparado bem e que tinha o apoio incondicional de sua mãe. Ana o acompanhou até o local do exame, segurando sua mão e oferecendo palavras de encorajamento. Lembre-se, Lucas, você já é um vencedor. Tudo o que você fez até agora é uma prova de sua força e determinação. Vá lá e mostre do que você é capaz, disse Ana, abraçando-o antes de ele entrar na sala de exames. Os exames foram desafiadores, mas Lucas sentiu que estava bem preparado. Ele respondeu as perguntas com confiança e clareza, aplicando todo o conhecimento que havia adquirido ao longo dos meses de estudo e prática. Quando os exames terminaram, ele sentiu uma sensação de alívio e realização. Agora, tudo o que podia fazer era esperar pelos resultados. Durante o período de espera, Lucas continuou a trabalhar no hospital e a visitar Rafael, cuja condição estava se estabilizando. A relação entre Lucas e Ana se fortalecia a cada dia, com ambos apoiando-se mutuamente e compartilhando suas esperanças e temores. Finalmente, o dia dos resultados chegou. Lucas recebeu um envelope pelo correio contendo a carta que determinaria seu futuro. Com as mãos trêmulas, ele abriu o envelope e leu a carta. Seus olhos se encheram de lágrimas de alegria ao ver que havia sido aceito na faculdade de medicina. Ana, ao ver a expressão no rosto de Lucas, soube imediatamente o resultado. Ela correu para abraçar o filho, ambos rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu sabia que você conseguiria, Lucas. Estou tão orgulhosa de você, disse Ana, segurando-o com força. Lucas, emocionado, respondeu, Eu não teria conseguido sem você, mãe. Obrigado por tudo. Os preparativos para a nova missão humanitária estavam em pleno andamento. Desta vez, a experiência seria ainda mais significativa, pois Lucas participaria como estudante de medicina. Ele estava ansioso para aplicar os conhecimentos adquiridos e continuar aprendendo ao lado de sua mãe. Ana, por sua vez, estava orgulhosa e emocionada por ver seu filho crescer tanto em tão pouco tempo. A equipe médica que acompanharia Ana e Lucas nesta missão era composta por profissionais experientes e estudantes dedicados, todos compartilhando o mesmo objetivo, proporcionar cuidados médicos a comunidades carentes em uma região remota. Eles estavam cientes dos desafios que enfrentariam, mas também motivados pelo impacto positivo que poderiam causar. No dia da partida, Lucas e Ana se despediram dos amigos e colegas no aeroporto, sentindo uma mistura de nervosismo e excitação. A viagem foi longa, mas a expectativa de fazer a diferença mantinha todos animados. Ao aterrissarem, foram recebidos por um calor intenso e uma paisagem árida, características da região onde trabalhariam nas próximas semanas. O acampamento da missão estava situado em um vilarejo afastado, onde o acesso a cuidados médicos era praticamente inexistente. As condições eram rudimentares, mas a equipe estava bem preparada para improvisar e adaptar-se às circunstâncias. Lucas e Ana se instalaram rapidamente e começaram a organizar os suprimentos médicos, enquanto conheciam os habitantes locais e as necessidades específicas da comunidade. Logo no primeiro dia, a realidade do trabalho humanitário se apresentou de forma intensa. Uma mãe trouxe seu filho pequeno, visivelmente doente e desidratado. Lucas, com o coração apertado, ajudou Ana a diagnosticar e tratar o menino. A situação era crítica, mas a experiência de Ana e a dedicação de Lucas permitiram que eles estabilizassem a criança. Ver o alívio no rosto da mãe foi uma recompensa indescritível. Nos dias seguintes, Lucas se aprofundou no trabalho, atendendo pacientes de todas as idades com uma variedade de condições. Ele aplicava as técnicas aprendidas na faculdade e absorvia novos conhecimentos com cada caso. Ana observava com orgulho o crescimento do filho, sentindo-se mais próxima dele a cada dia. Uma tarde, enquanto organizavam os suprimentos, Lucas e Ana foram chamados para atender a uma emergência em um vilarejo vizinho. Um acidente grave havia ocorrido e várias pessoas estavam feridas. A viagem até o local foi longa e complicada, mas a determinação da equipe os manteve focados. Ao chegarem, encontraram uma cena caótica. Os feridos estavam em estado crítico e a equipe médica precisou agir rapidamente. Lucas, apesar do nervosismo inicial, manteve a calma e seguiu as orientações de Ana e dos outros médicos. Eles trabalharam juntos, estabilizando os pacientes e providenciando os cuidados necessários para salvar vidas. Lucas sentiu uma profunda realização ao ver os resultados de seu trabalho. Ele sabia que estava no caminho certo e que cada dia na missão era uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Ana, por sua vez, sentia uma conexão ainda mais forte com o filho, vendo-o florescer em sua vocação. Durante uma noite tranquila, Lucas e Ana sentaram-se ao redor de uma fogueira com a equipe, compartilhando histórias e refletindo sobre a missão. Mãe, cada dia aqui me faz perceber ainda mais a importância do nosso trabalho. Quero continuar fazendo isso pelo resto da minha vida, disse Lucas com convicção. Ana sorriu, emocionada. Tenho certeza de que você será um grande médico, Lucas. E ver você se dedicar assim me enche de orgulho. Continuaremos a fazer a diferença juntos. A missão trouxe muitos desafios, mas também inúmeras recompensas. Lucas e Ana trabalharam incansavelmente, enfrentando emergências médicas, doenças e condições adversas, mas sempre com um espírito de dedicação e compaixão. A cada vida salva, a cada sorriso de gratidão, sentiam que seus esforços eram valiosos. No final da missão, a equipe médica foi homenageada pela comunidade local com uma celebração simples, mas cheia de significado. Lucas, ao lado de Ana, sentiu-se profundamente tocado pela gratidão e carinho das pessoas que haviam ajudado. Sabia que aquela experiência marcaria sua vida para sempre. De volta à casa, Lucas e Ana estavam exaustos, mas preenchidos por uma sensação de realização e propósito. A missão humanitária havia sido uma experiência transformadora para ambos, fortalecendo não só seu vínculo, mas também sua determinação em seguir na medicina e no serviço aos outros. A primeira semana de volta foi dedicada a descansar e refletir sobre tudo o que haviam vivido. Ana retomou seu trabalho no hospital, enquanto Lucas preparava-se para o início das aulas na faculdade de medicina. A rotina, embora desafiadora, estava agora permeada por um novo sentido de união e apoio mútuo. Lucas começou suas aulas com entusiasmo renovado. Ele rapidamente se destacou entre os colegas por seu conhecimento prático e experiência adquirida durante a missão. Os professores e alunos ficaram impressionados com sua dedicação e paixão pela medicina. Lucas se tornou uma inspiração para muitos, compartilhando suas histórias e incentivando outros a se envolverem em trabalhos humanitários. Ana, por sua vez, continuou a ser uma presença constante e encorajadora na vida de Lucas. Ela se orgulhava de cada conquista do filho e encontrava uma nova motivação em seu próprio trabalho, sabendo que estava ajudando a moldar o futuro de um jovem médico promissor. Certo dia, Lucas foi convidado a dar uma palestra na faculdade sobre sua experiência na missão humanitária. Ele preparou-se meticulosamente, desejando compartilhar as lições aprendidas e inspirar outros a seguir um caminho semelhante. No auditório lotado, Lucas contou suas histórias com sinceridade e emoção, descrevendo os desafios e as vitórias, e a importância de nunca desistir, mesmo diante das adversidades. Eu aprendi que a verdadeira força vem da compaixão e do desejo de fazer a diferença na vida dos outros. Minha mãe, Ana, me ensinou isso todos os dias e é por isso que estou aqui hoje seguindo seus passos, disse Lucas, concluindo sua palestra. O auditório explodiu em aplausos e Ana, sentada na primeira fila, sentiu lágrimas de orgulho escorrerem por seu rosto. Após a palestra, muitos alunos e professores se aproximaram para parabenizar Lucas e agradecer por suas palavras inspiradoras. Ana observava, emocionada, enquanto seu filho conversava com entusiasmo, respondendo perguntas e incentivando outros a participar de futuras missões humanitárias. Com o passar do tempo, Lucas se aprofundou ainda mais em seus estudos e continuou a trabalhar no hospital, agora com um estágio mais avançado. Ele demonstrava uma habilidade natural para a medicina, combinando conhecimento técnico com uma compaixão inata que tocava os pacientes e colegas de trabalho. Ana e Lucas também começaram a planejar novas missões humanitárias determinados a continuar o trabalho que havia transformado suas vidas. Eles sabiam que a necessidade era grande e que podiam fazer a diferença juntos. Cada nova missão era uma oportunidade de aprendizado e crescimento, tanto pessoal quanto profissional. Um ano se passou desde a missão humanitária e Lucas estava no final de seu primeiro ano de faculdade de medicina. Ele foi homenageado com um prêmio de excelência acadêmica, reconhecendo sua dedicação e desempenho excepcionais. Na cerimônia de premiação, Lucas subiu ao palco para receber o prêmio e fez um discurso emocionado. Este prêmio não é apenas meu, ele pertence a todos que me apoiaram e acreditaram em mim, especialmente minha mãe. Ela é a razão pela qual estou aqui hoje e tudo o que faço é para honrar o exemplo que ela me deu, disse Lucas olhando para Ana, que estava na plateia, radiante de orgulho. O capítulo termina com uma cena tocante. Lucas e Ana, lado a lado, trabalhando juntos em uma nova missão humanitária. Eles estão em um vilarejo remoto, cercados por pessoas que precisam desesperadamente de cuidar dos médicos. A jornada foi longa e cheia de desafios, mas eles sabem que juntos podem enfrentar qualquer obstáculo. Enquanto tratam dos pacientes, há um momento de quietude em que Lucas olha para Ana e diz, Mãe, obrigado por nunca desistir de mim e por me mostrar o caminho. Eu sou quem sou por causa de você. Ana sorri, com os olhos brilhando de lágrimas. Lucas, eu sempre acreditei em você e juntos continuaremos a fazer a diferença. Estou tão orgulhosa de você. O sol se põe no horizonte, lançando uma luz dourada sobre a cena, enquanto mãe e filho continuam o seu trabalho, unidos pelo amor, pela compaixão e pela determinação de fazer o bem. A história de Ana e Lucas é uma poderosa lembrança de que, com amor e perseverança, é possível superar qualquer obstáculo e encontrar redenção e reconciliação. A história de Ana e Lucas nos mostra que, mesmo diante das maiores adversidades, o amor e a determinação podem nos guiar rumo à redenção e à reconciliação. Ana, uma mãe dedicada e incansável, nunca desistiu de seu filho, mesmo quando tudo parecia perdido. Lucas, por sua vez, encontrou força e propósito ao seguir os passos de sua mãe, descobrindo sua verdadeira vocação de ajudar os outros. Essa jornada nos ensina que os laços familiares são inquebráveis e que o perdão é um caminho poderoso para a cura e a transformação. Obrigado por assistir. Te espero na próxima história. para a cura e a transformação para a cura e a transformação para a cura e a transformação